Vamos acompanhar como está o andamento da formação dos novos guardas municipais. Nesse momento, eles estão tendo uma aula que o professor estruturou na sala de aula, concentrados, tá certo? Aprendendo sobre matérias importantes para serem aplicadas na segurança do município de Pacajoso. A gente vai conversar com o comandante do curso, conversar com os professores para saber como é que está esse andamento tão importante. Ansiosos pela entrega ao município desses 50 guardas municipais para integrar a segurança do município de Pacajoso. Vamos acompanhar. Com certeza, o turno que está sendo formado está sendo pelos melhores instrutores que nós temos aqui, não somente do Estado, como alguns convidados. E a disciplina que eu estou participando é sobre o papel das guardas municipais na segurança pública, na gestão integrada de segurança pública. Então, nós vamos abordar um pouco da história das guardas, essa participação com os demais órgãos de segurança e também órgãos afins para um resultado maior, que é justamente pensar sobre segurança pública, falar sobre e compartilhar essas experiências para que, ao final do curso, estes homens e mulheres possam sim estar conosco vestindo o azul marinho e colocando, de fato, o município de Pacajos ainda mais e melhor na questão da segurança pública. Nós estamos entrando na parte técnica, onde eles vão ter muita parte teórica em relação à legislação, direito penal, direitos humanos, ética, toda essa parte teórica que eles vão receber. E depois a gente vai entrar novamente na parte de técnicas operacionais, onde eles vão ter abordagem, patrulhamento urbano. Eles ainda vão ter uma instrução lá no GAP, Grupo de Ações Penitenciárias, que é de ímpio, instrumento de menor potencial ofensivo e gerenciamento de crises. Eles vão ter também uma instrução lá no Batalhão de Choque, de policiamento em eventos, que nós trabalhamos muito aqui, estádio, ginásio, e vão ter noções de CDC, que é controle de distúrbios civis, e vão ter toda a parte de abordagem policial também com os nossos instrutores. Você vê que o nosso curso é rico em conhecimento, nós estamos com instrutores de renome. Tivemos aí uma instrução pela primeira vez no Ceará, que uma guarda tem instrução de balística de combate, com o perito criminal Barros, que é uma das referências nacional nessa parte de balística. Então, é uma riqueza de conhecimento. A gente quer realmente que o guarda vá para a rua com condições de exercer o seu trabalho com excelência e da melhor forma possível trazer segurança e saber tratar realmente com respeito o cidadão de bem pacajunense. Como é que o senhor avalia o desenvolvimento até agora da turma e não teve mais nenhuma desistência? Não, tivemos um aluno que saiu, que foi o aluno 14, ele pediu para sair. Ele é um aluno que já veio com alguns problemas desde o começo. Ele estava pela justiça, ele não fez o TAF, ele estava com 40 quilos acima do peso. Na caminhada que a gente fez na aula inaugural, ele foi um dos que baixou no hospital, com mais ou menos um quilômetro de caminhada. O simples fato dele estar fardado com o equipamento que nós utilizamos, já deixava ele com mal-estar. Por várias vezes ele foi atendido e chegou ao ponto que ele mesmo chegou para a gente, conversou e pediu a ficha de desligamento. Mas se você prestar atenção, o pessoal está com outro semblante, já está com outra postura. Você nota que o pessoal já está realmente com aquele semblante já de GCM, de polícia mesmo, que é o que a gente busca. É que o profissional tem que ser um profissional bem apresentado, tem que ter postura e tem que saber tratar a todos. Tem que parabenizar os instrutores pelo grande trabalho que eles estão desenvolvendo ao longo desses dias, já estamos no 18º dia, já tem 236 horas de aula, eles já absorveram, das 600 horas a aula, eles já absorveram 236 horas. E assim, a satisfação é notória, a evolução dos alunos é notória mesmo. Eu tenho para mim que ao final do curso, desejo que nenhum desista. Infelizmente, seis ficaram pelo caminho, de 32, seis ficaram pelo caminho. Terminando a T1, vamos lançar a T2, chamar o resto dos candidatos até a gente dar posse aos 50 novos guardas. Eu não tenho dúvida, Alexandre, que daqui vão sair, irá sair os melhores guardas civis, já formados aqui no município de Paracajú. Eu só tenho a parabenizar ao grupo de instrutores, em nome do coordenador do Centro de Formação, o GCM Jardel antes, e os GCMs Ezequias. Só tenho a parabenizar ao GCM Rosane e a todos os monitores da Guarda Civil Municipal de Paracajú. Tentaram, é bom que se frise isso, tentaram atrapalhar o curso de formação dos novos guardas, tentaram acabar com isso aqui, mas o prefeito Bruno Figueiredo e o vice-faguinho sempre atentos na área da segurança pública, em conversa com ele, como vocês já sabem, não parou o curso, não vai parar, e a gente está bancando o curso até o final. Então, parabenizar aqui o prefeito Bruno Figueiredo e o vice-faguinho a gestão toda, por não ter parado o curso de formação, porque quem ia ser prejudicado é a população, ia ter menos de 50 guardas na rua, menos de 50 agentes de segurança pública na rua. E é isso aí, graças a Deus o curso não parou, o curso está continuando, 18º dia, 236 horas a aula já dada para os alunos, no total de 600. Então, creio eu que o prefeito vai dar posse a esses guardas no dia 22 de maio, conforme ele falou aí para as redes sociais.